Diretamente... Restante Lockbox Restante Lockbox Cara de trollha, tô valendo nada Essa foda se joga em cima do trembado Espegando por cima, ela aqui que não para Já vou se amar Mano a Viloura Morenia Já pra presença de jazz que faz clipizada Nós pegando filme, essa foda se joga Essa vida tá foda A drop incomoda Invejoso pula Adquirindo o recurso Se a nossa vida muda A drop incomoda Invejoso pula Adquirindo o recurso Olha como a vida muda Yeah, yeah Olha como a vida muda Yeah, yeah E quando me viu passando de nave Acelera na pista, ela pisca Sei que gosta de malandro se acabar e quica Na minha peixe Eu sei, né, qual que é o jet Qual que é seu intuito Retro na sua mente, passo quiete Depois vira um vulto E quando me liga vai cair na caixa postal Porque é resumo Mas tá lá visto, beijo amor e tchau Sempre tem um calma pra fazer Você sabe qual que ia proceder Retro na minha quebrada, recolho o dinheiro Deprofativo pro rolê Então bandida, calma bem o seu coração Ela tá na pista Envolvida junto com o vilão Então bandida, calma bem o seu coração Ela tá na pista Ela tá roncando junto com o vilão A trap incomoda Invejos pula Adquirindo o recurso Se a nossa vida muda A trap incomoda Invejos pula Adquirindo o recurso Vai subir o saldo da Nubank Vai subir balançada de back Elas querem o que eu tenho no bolso Eles querem o que eu tenho na mente No loco, só fuck Rebola na frente do pai Um back, dois back Ela ainda quer mais Mal back, main back Meu back só queima nas bala da cara Nós gasta e renda E a bala na cara Safado sustenta E a bala clava Que gera a renda A trap incomoda Invejos pula Adquirindo o recurso Se a nossa vida muda A trap incomoda Invejos pula Adquirindo o recurso Tudo atende monte Querendo jogar pro bonde Tudo no interesse do bundão e silicone Foto da rabadela Na tela do meu iphone Mas sabe nós é favela Quer um filho com meu nome? Bandida já fica iludida Se eu to no ouvido falando que amo Exagerei na dose de ilusão E ela se joga porque eu to forgando Um 101 espancando na net Se eu to no jet ela se derrete 212 exalando no corpo E eu to no giro com as periquete Olha mulher presta atenção Que eu não to podendo me relacionar Sem papo furado que eu não sou otário Já deu minha cota vou ter que vazar Ta fácil dizer que me ama Piranha safada deita na minha cama Papo de lourota mas sai da minha bota Que nós é bandido e não se apaixona Puta tuta tem de monte Querendo jogar pro bonde Tudo no interesse do bundão e silicone Foto da rabadela Na tela do meu iphone Mas sabe nós é favela Quer um filho com meu nome Tchau 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 Tchau